A maior crocheteira que eu já conheci na minha vida foi a minha avó, Maria da Luz, que já está falecida. Vó, que saudade de você, vó. Mas andando aqui pelo Auer, aqui perto do Terminal do Carmo, aqui da Rua da Cidadania, conheci alguém que tem talvez tantas, quantas ou mais habilidades do que ela com agulha de crochê, hein? E estou aqui com o João Crocheteiro, tudo bem, João? Tudo, graças a Deus. E aí, o que está saindo aí? Aqui eu estou fazendo um tapetinho para a porta. Para a copa? Para a porta. Ah, para a porta. João, você é muito habilidoso com agulha, né? Ah, bastante. Aprimorei bastante essa arte. Por anos da tua vida você morou onde? Na rua. Desde que idade? Desde os 12 anos de idade. E quem foi que te ensinou essa arte do crochê aí? Eu tive dois tios e dois tios que fazia no começo, né? Mas aí, como eu saí muito cedo de casa, aí fui aprendendo o resto na rua, né? Através dos amigos que fiz pela estrada. E muitos que às vezes passavam em cadeia, que sabiam mais do que eu, aí eles me ensinavam. Eu pedia para me ensinar e aprendendo, entendeu? Aí fui conhecendo mais a arte e fui me habilidando mais. E hoje eu estou aqui, entendeu? Hoje conheço bastante tipo de arte. E assim eu estou fazendo, né? Isso aqui é a minha vida. E você faz o que com o crochê? Ah, eu faço bastante coisa. Tapete, sala, jogo de cozinha, banheiro, capa de sofá, né? Capa de almofada, capa de colchão também. Eu faço muita coisa. O que eu não souber, eu crio na hora ou a pessoa me traz o som gráfico que eu faço para ela. Sem muito problema, sem muita dificuldade. Sem muito problema. E o que eu faço hoje, amanhã eu já não preciso nem olhar no gráfico mais. Eu já faço porque já tem tudo gravado na minha cabeça. Olha, eu queria mostrar para vocês a habilidade do João. Na hora que eu comecei a gravar esse texto ali na pontinha da calçada, o João estava colocando o fio na agulha. Olha o quanto ele já fez aqui, ó. E aquele tapete, aliás, aquilo ali não é um tapete, aquilo é um centro de mesa, né, João? Aquele redondinho ali atrás. Quanto tempo você demorou para fazer aquilo ali? Uma hora e pouco. Uma hora para fazer aquilo ali? Uma hora e pouquinho. Só? Foi. E um tapetinho desse aqui? Não sei, com meia hora faz. É rapidinho, meia hora rapidinho faz. Meia hora para fazer um tapetinho desse de coruja? Isso é facinho. É que depois que uma pessoa já faz ele uma vez, pode até demorar mais vezes. Eu mesmo, meia hora já faço ele. É rapidinho sim. Em meia hora ele faz um desse de coruja aqui. Olha que coisa mais linda. E olha, tem de tudo aqui, ó. Tem toca. Olha as toquinhas, uma toquinha bem simples. Isso aqui você deve fazer em cinco minutos, então. Ah, em vinte minutos faz isso aí. Vinte minutos? É. Cada vinte minutos. Ah, eu fiz isso aí um bocado. Foi rápido. E vem cá, João. Você, a partir de uma foto que uma moça que trabalha aqui na Rua da Cidadania postou, você ficou famoso aí. Hoje está pipocando em encomendas de tudo que é lado, hein? Eu chamo ela de fada madrinha, entendeu? E eu considero ela como minha madrinha, como parte da minha família. Gosto muito dela, gosto da mãe dela, que é a vó madrinha, a dona Helô. E a minha madrinha é a Larissa. Ela trabalha ali no cine, o negócio do mistério do trabalho. E por ela que eu consegui ter o meu valor, entendeu? Que foi ela que tirou a foto. Ela me encomendou na hora, entendeu? E trouxe os tapetinhos, trouxe os barbantes pra mim, deu de presente, né? E me apresentou esse mundo. Entendeu? Agora você pretende fixar aqui em Curitiba. Depois de sair de Minas Gerais aos 12 anos e andar o Brasil todo, você vai ficar por aqui? Olha, eu quero muito ficar aqui. Qual é o teu sonho? O meu sonho é montar a minha loja. É o que eu mais quero. É expor a minha lojinha. E viver como eu já vivo da minha arte. Mas eu quero ser ainda reconhecido bastante por todas as artes que eu faço. Música 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 Música